e agora aqui é o seguinte ó primeiro procedimento a gente vai alinhar esse motor no centro certinho aqui ó é a guia da corrente e ali onde aquele eixo é o eixo do pinhão que que acontece aqui ó tem que ficar impecável sem alinhamento aqui ó da coroa até no pinhão tem que ficar bem reto para essa coroa não ficar saindo o que que a gente vai fazer esse motor não é original desse chassi a gente vai fazer as buchas que vai aqui ó uma bucha de cada lado então a gente vai ver certinho essa medida vou fazer as duas buchas e vamos centralizar esse motor para poder começar a fazer esse suporte ó carcaça já cortou o suportinho daí a gente já vai começar a soldar eles aqui e lá embaixo aí tá prontinha as duas buchinhas passadora ó tá vendo aqui ó uma buchinha de cada lado e lá torta centralizadinho cachorro que não a luva agora e agora nós vamos fazer o suporte aí ó carcaça tá encaixando o parafuso aí o mais precisado melhor é justinho justinho que vai mexer isso aí ficou campeão ficou cem por cento ó encaixou que nem uma luva motor da motor de uma yamaha numa ronda ó ó perfeitinho ó ó aqui que perfeição até o encaixe da tampa que ficou perfeita na balança agora o que que a gente vai fazer vai pegar essa pecinha de alumínio aqui ó e vai estudar ela aqui ó tá vendo vai estudar aqui ó vamos começar por aqui depois do almoço a gente já vai fazer esse esse procedimento aí valeu agora tá fazendo uma limpeza ali ó para fazer os dois suportinho da parte de baixo do suporte os dois aqui de cima a gente já soldou agora vai soldar aqueles dois daí já vai tirar o motor de dentro do quadro para poder dar acabamento é isso aí ó tá vendo como é que o esquema da sobra de alumínio dá muito trabalho essa solda aqui ela fica feia quer ficar muito fora de mão muito ruim posição para ser soldado mas isso aqui é só conta agora já vai tirar o motor do quadro e posiciona uma forma melhor para poder fazer um um cordãozinho bonito beleza pura agora vai fazer uma preparação para deixar bonito agora vai fazer a preparação para deixar bonito porque até agora tá meio feio que tá muito fora de mão tava muito ruim para fazer a solda agora vai deixar bonito fazer um cordão bonito ela vai fazer uma fresta aqui para ficar mais reforçado né abrir uma fresta para encher aqueles dois suportes também fazer um cordão bem caprichado ali para ele ficar bem reforçado aí depois eu vou esse enchimento aqui que eu quero explicar bem detalhado para vocês aprender como é que faz a só de alumínio posição isso daqui que é fundamental o lugar muito desajeitado você tem que posicionar o mais confortável possível para você seguir o cordãozinho para ele ficar um cordão bonito ver se a tocha não vai roscar em lugar nenhum isso que é importante entendeu porque aqui ó no caso depois que começou aí você não para mais você vai com o cordão até o fim para ele ficar bonito só que é um lugar ruim de mexer bom mas vamos tentar não ficou tão branquinho por causa das impurezas que tá impregnada né uma peça muito antiga né mas já deu um cordãozinho aí agora eu vou vou fazer o de baixo deixa eu aproveitar explicar o negócio que aconteceu aqui ó nunca bata tungstênio na peça que você tá soldando você bater o tungstênio na peça contamina o tungstênio aí fica uma tragédia tá vendo fica muito ruim agora vou ter que limpar esse tungstênio para poder continuar a solda de novo por causa que que eu esqueci ou esbarrei ele na peça ele impregnou sujou tudo de alumínio tungstênio e agora vamos suportando a frente porque que eu tava falando desse lance de temperatura porque é o seguinte aqui ó é um bloco que vai demorar muito para aquecer se eu ficar insistindo muito com a tocha nesse mesmo lugar aqui ó para formar a poça de fusão pode ser que essa aba derreta eu perco tudo serviço daí eu vou ter que fazer essa água aqui tudo de novo então eu vou aquecendo eu miro a tocha nessa peça eu vou aquecendo mais essa peça quando eu perceber que é que tá formando a poça aqui ó depois vou dar uma explicação bem prática para as pessoas entenderem o negócio de poça de fusão por enquanto é eu vou dizer assim mesmo depois eu faço essa explicação para vocês entenderem melhor então é isso aí ó vocês miram a tocha sempre aqui ó na parte mais grossa para aquecer quando você perceber que ela aqueceu que ela formou a poça de fusão aí você parte para solda faz a solda rapidinho e beleza então vocês veem que eu tô soldando tudo sem luvas sem nada né eu faço isso desde os 16 anos de idade que eu tenho oficina a vida inteira eu fiz assim é burro velho não aprende mesmo mas ó nunca solde sem equipamento segurança sempre uma boa máscara luva luva de cano longo cobrindo seu braço inteiro aqueles avental de couro eu uso isso daí eu sei que eu tô me prejudicando mas eu não quero que você se prejudique então nunca sobe sem equipamento de segurança tudo quanto mais equipamento de segurança você usar melhor porque prejudica assim solda é uma coisa perigosa tá bom desculpa aí de eu tá soldando mas é burro velho é burro velho é dureza não falou aí o suporte tá bem soldado bem caprichado não ficou uma solda tão bonita porque é muita dificuldade você chegar com a tocha ali ó mas o importante é o reforço ficou bem reforçado bem caprichado mesmo aqui ó essas orelhinhas agora agora vai dar acabamento com a lixadeira vai deixar redondinha vai refazer um furo novo ali né porque a a solda ela cai um pouco dentro do furo ali agora aqui ó aqui é um lugar fácil de soldar aqui vai dar para fazer uma solda linda aqui ó é o acesso o alumínio é assim é o acesso você tem um acesso bom para você soldar a solda fica bonita só um exemplo só que a solda original do chassi da moto é que coisa ridícula você vê isso aqui é lá da ronda original da ronda tem uns lugar que tá tá uma escaminha bonita mas é o acesso é o lugar que é soldado o acesso que você tem para soldar você tem um acesso livre a solda fica bonita um acesso meio restrito a tocha esbarra não fica aquele cordão contínuo bonito mas depois ela vai dar um acabamento em que vai ficar jóia vai dar um polimento para ela ficar brilhando né assim ó bem brilhante aí agora a carcaça tá dando um talento aí no suportinho vai ficar uma belezinha isso aí aí ó o talento do carcaça origem aqui belezinha para quem viu isso aqui no começo como é que ficou deixa eu mostrar o outro tá sem acabamento ainda mostrar do lado de lá lá tá vendo esse tá sem acabamento ainda esse lado vai ficar bonito igual lá de lá também aqui ainda falta de acabamento vai dar acabamento agora é isso aí ó daqui a pouco a gente vai colocar o motor no lugar aí ó suportinho finalizado a cavinha ali para a cabeça do parafuso olha que beleza suportinho finalizado vamos colocar o motor agora mostrar do lado aqui portanto o cadá de cá ó na mecanso ó beleza gostou né jóia a carcaça acabou de encaixar o motorzinho vamos ver se suporte ficou bom mesmo ai que beleza centralizada in justinho a lá em baixo Olha o parafusinho Os espaçador Olha lá os espaçadorzinhos Olha que servicinho Beleza Aê E aí Léo, tô contente pra caralho Caralho Manda um salve pra galera Falando pra vocês aqui Curte, linca Que esse cara merece E ó, é pouco hein Vai ficar show, vai ter mais vídeo ainda Dessa motocicleta pra vocês Valeu Carcaça Valeu, beleza